Da minha palavra certa Da minha cantiga certa Na hora certa e do jeito certo E pra pessoa certa Palavra é como pedra Preciosa sim Quem sabe o valor cuida bem do que diz Palavra é como braça Queima até o fim Quem sabe o que diz A de ser mais feliz Da minha palavra certa Na hora certa e do jeito certo E pra pessoa certa Da minha cantiga certa Na hora certa e do jeito certo E pra pessoa certa Palavra é como pedra Preciosa sim Quem sabe o valor cuida bem do que diz Palavra é como braça Queima até o fim Quem sabe o que diz Vai levar a palavra Vai levar a palavra Queima até o fim 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 Queima até o fim